Salve galera, tamo aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Seguinte pessoal, hoje a gente tá vindo com mais um daqueles vídeos de promoções de jogos. Isso mesmo galera, tem umas promoções boas aí e eu quero compartilhar elas com vocês. Separei alguns jogos aí pra gente avaliar aqui e eu também falar pra vocês o valor deles. Talvez vocês não tenham visto ainda ou talvez tenham visto, tá? Mas eu vou falar aqui e se você tava esperando algum desses jogos entrar em promoção, tá aí a oportunidade pra você poder comprar eles, tá? Bom galera, mas antes de iniciar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o likezão pra ajudar a gente aí porque é bem importante, não custa nada, é muito rápido, muito fácil. O botãozinho inscreva-se aqui no canto direito do vídeo, tá pessoal? Clicou ali que você estará inscrito no canal, mano. E se você quiser sempre acompanhar os vídeos do canal aí e tal, cara, ativa o sininho para todos, pra sempre ser notificado em todos os vídeos, tá? E também minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, pessoal, pra vocês poderem me seguir lá se quiser, beleza? Eu fico muito grato se você me ajudar nas redes sociais também porque me ajuda demais e me dá uma força muito grande lá nas redes sociais também. Mas bom galera, vamos aos jogos então. Galera, o primeiro jogo que eu quero trazer pra vocês aqui é o lançamento do final do ano de 2020. Ele lançou em novembro de 2020, era um jogo bem aguardado e ele entrou em promoção, pessoal. Isso mesmo, o Assassin's Creed Valhalla está em promoção com 40% de desconto, cara. O jogo, bem dizer, que foi lançado há pouco tempo e já tem desconto nele, mano. Então, se liga e compra ele aí, mano, se você tava esperando um desconto nele. O desconto, assim, é considerável, tá? Ainda tá meio caro, vamos dizer, porque são R$167,94. Então, a gente convém que o jogo ainda tá um pouquinho caro. Mas, cara, se a gente avaliar o valor que ele já foi lançado e o valor que ele tá agora, tá valendo bastante a pena aí. E um jogo que eu quero dar bastante ênfase, cara, porque ele veio num preço histórico, entendeu? Ele nunca chegou a esse valor, tá? É a primeira vez que o Mortal Kombat X, cara, ele tá chegando a R$17,87, mano. Tá muito barato mesmo. E é um jogo super bom, é um jogo excelente, um jogo de luta muito bom mesmo, galera. Então, se você tava esperando entrar em promoção esse Mortal Kombat aí, mano, chegou a hora, compra ele aí, porque mais barato do que isso não fica, pessoal. Galera, outro jogo aqui de tiro que eu quero trazer pra vocês aqui é um jogo que já veio algumas vezes, eu já falei ali algumas vezes pra vocês aqui nos vídeos, tá, pessoal? É o seguinte, o Sniper Elite, ele tá mais em conta aí, cara. Ele tá com um preço de desconto bem bom. Ele tá custando aí apenas R$31,99, pessoal. Então, tá bem barato, tá com 90% de desconto. Cara, se você tava esperando esse jogo entrar em promoção, aproveita, porque essa é a hora, mano. Se eu não me engano, esse jogo até já veio na Plus, cara, em algum momento. Agora eu não tenho bem certeza disso, mas eu acho que esse jogo até veio na Plus, tá? Mas se você não adquiriu e ele veio em algum momento, cara, essa é a hora de você poder comprar ele num valor bem barato. Galera, e mais uma vez, mais um jogo aí que tá super barato, cara. E já veio diversas vezes em promoção aí. O Tomb Raider, o Rising of the Tomb Raider, comemoração de 20 anos. Ele já veio muitas vezes aí mais em conta e agora tá novamente aí com 80% de desconto, galera. É isso mesmo, 80% de desconto. Ele tá custando aí R$29,90, valendo bastante a pena. Eu não lembro se ele já veio mais barato do que isso, tá? Pra ser sincero pra vocês. Mas de qualquer forma, R$30 nesse jogo é bem pago, porque é um jogo muito bom e não é um valor muito alto, tá, pessoal? Então, eu acredito que vale a pena. Se você tava esperando ele entrar em promoção, não adquiriu ele antes, tá aí a oportunidade. Galera, outra promoção que tá valendo bastante a pena também é o Triplo, né? Na verdade, é os 3 Assassin's Creed, tá? O Triplo e Peck, tá, pessoal? Ele tá com 75% de desconto aí. R$93,47 tá custando esse jogo, galera, beleza? São os 3 Assassin's Creed. O Black Frag, Unit e Syndicate, tá? Então, tá um preço bom. Se a gente avaliar aí, tá um preço bom pelos 3, tá? Um pack triplo ali, mano. Então, vale bastante a pena. Se você tava querendo comprar aí os 3 ou tava esperando algum dos 3, cara... É uma ótima oportunidade pra adquirir ele aí por menos de R$100,00 os 3 jogos, tá? Tá valendo bastante a pena. Super recomendo esse jogo aí pra vocês. Essa é a lista dos Assassin's Creed, galera. O quarto Assassin's Creed que eu tô trazendo aí pra vocês. Bom, esse daqui é o Odyssey, cara, já bem conhecido. Muita gente gosta desse jogo porque é um bom jogo. É um jogo sensacional, né, cara? Esse Odyssey é foda. Bom, galera, ele tá com 75% de desconto aí. Custando apenas R$49,99. Isso mesmo. Muito barato, cara. De R$200,00 ele caiu pra R$50,00 pila. Cara, então vale a pena abraçar ele. Se você tava esperando aí esse jogo entrar em promoção, essa é a hora de você abraçar. Eu não lembro dele ter vindo mais barato do que isso em algum momento, tá, pessoal? Galera, para os fãs de basquete aí, cara. O NBA 2K21 tá aí com 67% de desconto, tá? Tá custando aí apenas R$82,46, galera. Isso mesmo. Tá bem barato também. Tá valendo super a pena, tá? Então, se você é fã de jogos de basquete, tá aí a oportunidade de você adquirir o NBA 2K21 por um valor bem acessível, tá? Bom, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês também o Call of Duty Black Ops Cold War, tá, pessoal? A edição padrão dele, ele tá com 25% de desconto. O valor não tá tão acessível porque é consideravelmente bem caro ainda, tá? Mas visto que é um jogo lançamento, cara, então já tá com promoção. Então tá valendo a pena até se você analisar. Se você tiver a grana ali, mano, e tava querendo comprar ele, é uma boa oportunidade. Ou você espera baixar mais o valor, né, pessoal? Mas se você quiser comprar agora pra pegar o hype do jogo aí, que lançou agora há pouco tempo, e tem muita gente jogando, então muita gente gosta da franquia, né, cara? Tá aí a oportunidade, mas você vai ter que pagar R$210,00, bem dizer, aí no jogo, galera. Então analisa aí, vê se vale a pena, tá? Tô trazendo ele aí a nível de curiosidade mesmo, se vocês estavam querendo comprar. Mas ainda acho que ele tá bem caro, tá? Mas, como eu disse, né, entre se a gente colocar na balança ali, ver que é um jogo lançamento e tal, já tá com desconto e é um jogo super bom, que tem um bom hype, né, cara? Então até que vale a pena o desconto que tá vindo agora aí. Galera, outro jogão aí também pra vocês é o Watch Dogs Legion, Gold Edition, galera. A edição Gold aí, tanto pra PS4 quanto pra PS5, tá? Esse jogo aqui é compatível pros dois. Ele tá com 60% de desconto aí, pessoal. Tá custando apenas R$165,96, tá? A edição padrão dele tá mais cara do que isso, tá? Ele, o normal desse jogo aqui, desse Gold Edition, é 400 pila, cara. Então ele tá por R$165,96. Relativamente um pouco alto ainda, mas se a gente levar em consideração no valor normal do jogo, tá valendo a pena adquirir se você tiver a grana pra poder investir, né, pessoal? Porque é um bom jogo também. Bom, galera, o vídeo de hoje, então, era isso daí, mano. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha trazido uma boa lista pra vocês, espero que algum desses jogos aí vocês estavam esperando e possivelmente talvez queiram adquirir, enfim, a título de informação mais pra vocês mesmos, pra vocês saberem, em bons jogos que estão em promoção, com valores um pouco, assim, intermediários ali. Nem tão alto, assim, mas nem tão baixo, né, pessoal? Como de costume que eu trago aí de R$30, R$40, R$50. Mas tem bons jogos aí, cara, lançamentos que estão custando num valor até que intermediário que dá pra se pagar, entendeu? Vale a pena pagar no jogo, tá? É bom, galera, mas eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Eu vou pedir pra vocês aí, se vocês puderem, se inscrever no canal, mano, deixar o likezão pra ajudar a gente aí. E, mano, se puder, me dá uma força lá nas redes sociais também. Elas estão passando aqui embaixo, tá? O botãozinho inscreva-se tá aqui no canto direito e as redes sociais estão passando no meio do vídeo, no rodapé aí. Se você puder ir lá me ajudar nas redes sociais, eu vou ficar bem grato, tá? Porque me dá uma força enorme lá também, cara. Se quiser me procurar lá é GamesDanny, tá? O link tá na descrição do vídeo e também no banner do canal tem o ícone pras redes sociais, tá, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, então, galera. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês numa próxima aí, beleza? Falou, fui!